Eu já vivo enjoado de viver aqui na terra Oh mamãe, eu vou pra loa, falei com minha mulher Ela então me respondeu, nós vamos se Deus quiser Vamos fazer um ranchinho, todo cheio de papé Amanhã às sete horas, nós vamos tomar café Diz que eu nunca acreditei, não posso me conformar Que a lua vem à terra, que a terra vai ao ar Tudo isto é conversa, vão comer sem trabalhar O Senhor amigo meu, veja bem o meu cantar Quem é dono não ciúma, quem não é quer ciúma E galo cantou, e cocorocou, e menino é bom E sabe jogar, e capoeira Que a lua vem à terra E aí